Mais uma novidade aqui da Impéria, pessoal, um apartamento disponível para compra aqui no condomínio residencial Altos do Santinês, localizado aqui no bairro Jardim Santinês 3, aqui na zona leste da cidade, um apartamento bem amplo, pessoal, são 54 metros de área útil, aqui nós temos o hall de entrada, bem bacana, o pé direito é bem alto, o apartamento é bastante iluminado, lembrando que o apartamento foi todo reformado, aqui nós temos a cozinha toda revestida até o teto, na cor clara ficou bem bacana, olha só, cozinha já integrada com a área de serviço, mesmo, né, nós temos essa janela de ventilação aqui com essa cortina bem bacana, olha só, gente, o apartamento ele tá todo bonito, olha só, tem essa pastilha aqui de divisão ao meio aqui na área da cozinha, né, bem bacana, essa parte aqui também foi reformada, para quem conhece aqui os apartamentos, essa área da porta, ela até o teto, né, então foi feita essa divisão aqui com altura, para quem quiser colocar uma porta, então tá bem tranquilo aí também, aqui nós temos a sala, dois ambientes, bem clarinho também, pessoal, tem aquela parede ali com cimento queimado, tem esse espelho bem grande aqui, ó, fica bem bacana aqui na área da divisão aqui para a sala de jantar, olha só que bacana, tem um pendente bem bonito aqui também, e aqui a sala de estar, né, configurado aqui próximo à área de sacada, que eu já vou mostrar para vocês, lembrando que aqui na sacada a gente tem o sol da tarde, né, nós estamos aqui na parte da manhã, né, o dia tá um pouco nublado, mas tá bem fresquinho, o apartamento ele é bastante arejado, pessoal, olha só, que lindo aqui esse jardim vertical, que fica aqui na área de sacada, o piso aqui da sacada também foi todo reformado, todo trocado, né, com a mesma configuração aí do piso do apartamento todo, aqui nós temos o hall de entrada, né, que fica entre os dormitórios e banheiro, que eu já vou mostrar para vocês, aqui o banheiro social, já com box instalado, box para mão instalado, também todo reformado aqui o banheiro, né, com revestimento até o teto, também foi colocado aqui moldura de gesso, ficou bem bonito, foi colocado aqui no lavatório, gente, olha só, essa pia de granito, ficou bem bacana, né, tem um espelho bem grande aqui também, show de bola. Aqui nós temos, então, o primeiro dormitório, tá aqui como dormitório de casal, né, dormitório bem amplo também, ó, como podemos observar, tem um guarda-roupa bem grande aqui, né, mais a cama de casal, e esse dormitório, pessoal, aqui com a mesma vista que nós temos da sacada, né, tem uma área verde aqui no condomínio bem bacana, que após o final do vídeo eu vou mostrar para vocês. E por fim, aqui o segundo dormitório, né, o segundo dormitório bem amplo também, aqui configurado também como dormitório do casal, ó, possui um guarda-roupa bem grande aqui para vocês verem, ó, que pega essa parede toda, e mais a cama de casal aqui, olha só, gente, que capricho, apartamento muito bem cuidado, muito bem conservado, e aqui nós temos a vista do segundo dormitório, que ele fica para frente aqui para o hall de entrada, né, então é um apartamento de canto. Esse apartamento, ele fica no terceiro andar, tá, são apenas três lances de escada, e fiquem agora, pessoal, com a área de lazer do condomínio, que eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui já estamos no hall de entrada aqui do bloco, tá bom? Vou mostrar um pouquinho, então, da área comum do condomínio. Lembrando que o condomínio aqui, o Alto do Santo Inês, tem uma vasta área verde aqui no, bem ao centro do, do condomínio, né, que fica entre os blocos, olha só. Para mim, aqui, esse condomínio é onde tem uma das maiores áreas verdes aqui da região, tem bastante plantação, bastante árvore, fica bem bacana. Para quem gosta aí de contato com a natureza, vai gostar bastante. Então, seguindo aqui, pessoal, vou mostrar um pouco para vocês da... Tem a área do bicicletário, playground, tem uma praça ali também, né, do lado do playground. Nós temos dois quiosques com churrasqueira, além do salão de festas completo, mini mercado e portaria 24 horas, pessoal. Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês dessa área, tá bom? Bom, chegamos aqui, pessoal, nós temos essa área do bicicletário, uma área coberta, tá bom? Tudo organizado aí, tem um espaço bem bacana aqui de bicicletário. Olha só, aqui nós temos vagas rotativas de motos, tá bom? Com umas vagas. E essa aqui é uma área, um pouco da área do playground, né, que eu ouviu comentado com vocês. Também é uma praça, né, bem bacana, que tem alguns bancos. Então, já imagina aí você fazendo um lazer com seus filhos, né, tem uma área de lazer bem bacana. Aqui, uma quadra poliesportiva, né, uma quadra bem grande. Lembrando aqui que a quadra também foi recém-pintada. Olha só, toda telada, tanto em volta como o teto também tem uma rede de proteção. Aqui, são algumas vagas de visitantes que nós temos aqui logo na primeira rua, próxima à portaria. Todas essas vagas aqui da frente são de visitantes, então tem bastante, dá pra suprir aí a necessidade do condomínio bem tranquilamente. Aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Esse é um dos quiosques, tá, com churrasqueira. É uma área bem bacana e suporta até 15 pessoas. Como eu já falava, são dois, então eu vou mostrar o outro aqui pra vocês também. Tá bom? E olha só, gente, isso que eu gosto aqui desse condomínio. Todo, toda a área aqui do condomínio, seja a área entre os blocos, seja a área aqui de churrasqueira, de salão de festa, tudo do lado que você olha, tem bastante cheira verde. Então aqui também, ó, churrasqueira, outro quiosque com churrasqueira. E o salão maior, gente, salão maior. Também com churrasqueira, olha só. Esse aqui tem uma área bem grande, tem uma área pra você montar painel de... Que a gente monta de enfeite e tudo mais. E aqui ao canto fica a área de cozinha com a churrasqueira. Não vai dar pra ver, porque tá trancado. Mas fica ali, pessoal. E aqui, mais um pouco à frente, já vou mostrar pra vocês. É onde fica a área de coleta seletiva, o mini mercado e portaria, pessoal. Fica ali, ao final da rua. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem aqui a área de coleta seletiva, né? Conforme vocês podem ver. A portaria de acesso, ele portaria 24 horas. Tem acesso de pedestre ali e a vaga de garagem também, né? Acesso de carros. E aqui o mini mercado, pessoal. Só lembrando, então, que essa área... Essa aqui é a área comum do condomínio Alto de Santo Inês. Esse apartamento, ele tá disponível pra compra aqui na imobiliária Império, pessoal. Focado em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel na Zona Leste e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contactar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Então, por hoje, é só, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.